A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 15 de junho, o RCN Notícias está no ar em uma edição especial sobre o aniversário de Três Lagoas. Hoje, 15 de junho, Três Lagoas completa 107 anos de emancipação político-administrativa. E no RCN Notícias de hoje, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre a história de Três Lagoas, desde a chegada da ferrovia até a cidade se transformar na capital nacional da celulose. Vamos destacar também a economia de Três Lagoas, uma das cidades mais importantes do centro-oeste brasileiro. E para chegar à oitava cidade mais rica do centro-oeste, Três Lagoas teve um papel importante com a chegada das indústrias de celulose. E hoje nós vamos destacar também a importância destas fábricas para o desenvolvimento econômico de Três Lagoas. Vamos acompanhar ao vivo também as nossas autoridades, saber a opinião das nossas autoridades a respeito desse crescimento, desse desenvolvimento de Três Lagoas. Vamos saber da importância do legislativo e do executivo nesse processo de desenvolvimento da cidade. E claro que não poderia faltar aí as histórias e lendas sobre Três Lagoas. Mas não é apenas Três Lagoas que faz aniversário hoje, não. O Jornal do Povo, o mais antigo em circulação em Mato Grosso do Sul, completa hoje 73 anos de circulação. Hoje nós vamos contar um pouquinho mais sobre a história desse jornal tão importante para a democracia do nosso estado. E daqui a pouquinho também vamos saber ao vivo como que estão os preparativos para o tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário de Três Lagoas. As festividades que começaram ontem com o Festival de Bandas e Fanfarras. É o RCN Notícias nesta edição especial de aniversário de Três Lagoas que está no ar. E nós vamos saber agora como que fica o tempo para esse dia 15 de junho. Será que vai chover? Será que a chuva vai atrapalhar a programação, as festividades de Três Lagoas ou não? Vamos conferir a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, a previsão é que o tempo fica firme, com sol e pouca variação de nebulosidade devido à atuação de uma massa de ar frio e seco. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 11 graus e a máxima de 25 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 10 graus e a máxima de 26 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 9 graus e a máxima de 26 graus. Em Inocência, a mínima é de 9 graus e a máxima de 23 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 26 graus. Pois é, a previsão do tempo para Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira, 15 de junho, é de mais um dia de sol, mas são esperadas chuvas de intensidade fraca na região da Costa Leste, onde está Três Lagoas, devido ao deslocamento de cavados. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a temperatura mínima pode chegar a 9 graus nas regiões do Cone Sul, fronteira, e a máxima será de 30 graus na região norte. Para Campo Grande, a mínima estimada é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Para Três Lagoas, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 24 graus. Agora, pela madrugada, choveu aqui em Três Lagoas, agora em há pouco, por volta das 4, 5 da manhã, estava chovendo em Três Lagoas, agora parou a chuva. Nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, para a gente saber como está o tempo neste exato momento nas ruas de Três Lagoas. Afinal de contas, hoje é aniversário da cidade, hoje tem desfile em comemoração ao aniversário de Três Lagoas. Rodrigo Lucas, como que está aí a expectativa para o tradicional desfile cívico-militar? Será que a chuva vai atrapalhar ou não? Ou será que o sol vai dar o ar da graça para colaborar com esse desfile? Bom dia para você! Bom dia a você, Ana! Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã, tanto quanto alegre aqui na cidade de Três Lagoas, aniversário de 107 anos. E olha, Ana, você falava aí há pouco tempo sobre o tempo de temperatura aqui em Três Lagoas, se vai chover ou se não vai chover. Nesse momento, a chuva deu uma trégua. Você que está acompanhando a gente pela TVC Canal 106,5 e também pela Cultura FM, olha, tempo fechado, porém o sol está querendo sair aqui nessa manhã. O tempo está nublado, um pouquinho carregado, né? Mas, pelo que eu estou vendo aqui, a chuva parou e não deve voltar nem tão cedo. O desfile está previsto para acontecer aí o início às 8 horas da manhã. Nós estamos aqui na Rua Esplanada, aqui da antiga estação. Vou até sair aqui para você ter uma noção aqui. Olha só, além do palco, as arquibancadas já montadas, por enquanto a movimentação aqui somente do pessoal que vai trabalhar, que já estão preparando aí os carros alegóricos, que vão fazer a festa do pessoal que vai vir por aqui, né? Alunos, servidores, policiais, enfim. Vai ser um desfile show de bola. Depois de dois anos sem acontecer aqui na cidade de Três Lagos, volta a acontecer esse ano com uma novidade. Quem chegar aqui vai poder conferir a Maria Fumaça. Foi toda restaurada, limpinha, foi tirada da estação aqui, né? Para que o pessoal possa ter a noção, possa ver de perto a Maria Fumaça. Bom, o desfile, Liana, está programado para ter aí aproximadamente 3 horas de duração, como eu disse, carros alegóricos com imigrantes que chegaram à cidade, profissionais pioneiros que ajudaram a construir aqui a cidade, terá carro de educação, também carro com resumo da cultura, itens de desenvolvimento socioeconômico também, a pesca, que é muito forte aqui na região, tecnologia, enfim, né? Vai ser aí um evento para ninguém botar defeito. E é aquilo que eu disse para você, né, Ana? O tempo deu uma treguinha, nesse momento nós vamos ter aí um tempo gostoso, um clima não tão frio nem tão calor também, mas tá bom, né? O pessoal que vai vir para cá vai poder conferir no desfile, vai poder acompanhar essas festividades. Lembrando, né, que essas festividades de aniversário da cidade de Três Lagos começou lá na segunda-feira e segue até o próximo domingo. Ana, volto com você ao estúdio. Rodrigo, então quer dizer que ainda não tem populares por aí não, só o pessoal que está trabalhando aí na montagem da estrutura, enfim, na organização do desfile cívico? Isso, por enquanto nós não temos a movimentação do público, porque o desfile está marcado para começar logo mais às 8 horas da manhã, né? Então o pessoal que está acompanhando o RCN Notícias, né, já pode chegar para cá, já está tudo preparado. A movimentação aqui, por enquanto, Ana, é somente do pessoal que está preparando aí os carros alegóricos, estão preparando tudo aqui para receber a população de Três Lagos. Pois é, Rodrigo, e a gente vê que tem arquibancada, isso vai contribuir bastante, né, para que as pessoas possam acompanhar o desfile cívico aí de uma maneira mais confortável, né, porque a gente se recorda que em outros anos, em outras ocasiões, quando era na Antônio Trajano, por exemplo, não tinha arquibancada e isso dificultava bastante aí para as pessoas acompanharem. Agora, com a arquibancada, as pessoas podem ter uma visão geral de todo o desfile, né? Isso, com certeza, é mais conforto para as pessoas que vão vir até o desfile. E nós sabemos, né, que os Três Lagoenses, com certeza, eles comparecem, né, eles realmente fazem a festa nessa data tão especial que é o aniversário da cidade. São 107 anos, né, e agora, como eu disse, para o maior conforto e comodidade do pessoal que vai vir, para que o pessoal não fique em pé durante três horas, porque serão três horas de desfiles aqui hoje, né, para que o pessoal fique sentadinho, bem acomodado, tranquilo, acompanhando o desfile de camarote, Ana. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Já, já você volta com mais informações aí direto do local, direto da esplanada, da noroeste do Brasil, no centro de Três Lagoas, onde pela primeira vez acontecerá o tradicional desfile cívico-militar. O desfile que já foi realizado na Avenida Antônio Trajano, era o local, né, de praxe de acontecer o desfile, depois foi transferido para a circular da Lagoa Maior, e agora, pela primeira vez na história de Três Lagoas, o desfile acontece na NOB, né, uma região da cidade que foi toda revitalizada, está em processo, né, de receber obras de infraestrutura, as ruas foram pavimentadas ali no local, e ontem à noite, inclusive, já aconteceu o Festival de Bandas e Fanfarras, muitas pessoas acompanharam, né, ontem o Festival de Bandas e Fanfarras, daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem também, falando como que foi este festival aqui em Três Lagoas. Estava friozinho, mas mesmo assim, muita gente fez questão de prestigiar essas bandas, inclusive a banda marcial Cristo Redentor. 6h43, gente, situada às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas, terceira cidade mais populosa do Mato Grosso do Sul, completa hoje, dia 15 de junho, 107 anos de emancipação político-administrativa. Com 125 mil habitantes, a cidade é uma das mais importantes na economia do estado. E antes, com uma economia regional baseada na agropecuária, nos anos de 2000, Três Lagoas foi gradativamente se transformando na capital nacional da celulose. As três maiores fábricas de celulose do mundo estão em instalação e em operação aqui no município. E antes desse desenvolvimento industrial, no entanto, a pecuária teve papel fundamental no processo de colonização de Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem, aliás, reportagens especiais, para a gente falar sobre todo esse desenvolvimento de Três Lagoas, desde o início da formação da cidade, com a chegada da estrada de ferro noroeste do Brasil, até os dias atuais, em que Três Lagoas se transforma na capital nacional da celulose. E eu já quero perguntar para você, que está na sintonia do RCN Notícias de hoje, uma edição especial, voltada para a gente falar sobre Três Lagoas, sobre o desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero saber, você que está na sintonia do RCN Notícias, o que acha de Três Lagoas? Qual é a sua avaliação? Você gosta de morar em Três Lagoas? Você gosta de trabalhar na cidade? O que você espera de Três Lagoas para os próximos anos? O que precisa ser melhorado em Três Lagoas? Conta para a gente, participa com a gente hoje, dessa edição especial, falando um pouquinho sobre o Três Lagoas, que completa hoje 107 anos. A gente quer saber a sua opinião, o que você acha de Três Lagoas, o que pode ser melhorado, o que você espera da nossa cidade para o futuro. Você gosta de Três Lagoas? Nasceu aqui? Não nasceu? E aí, pretende continuar morando aqui em Três Lagoas? Conta para a gente um pouquinho a sua relação com a nossa cidade. Você pode participar com a gente, comentando, opinando, através das nossas redes sociais, do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, e também mandar o seu recadinho através do nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, e a gente quer muito a tua participação. A gente sabe que muitas pessoas, inclusive, não conhecem toda Três Lagoas, né? Principalmente por conta dessa expansão, desse crescimento da cidade. Só para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Três Lagoas lançou um concurso de fotografia em relação à Primeira Lagoa. Só vale fotos da Primeira Lagoa. Mas, gente, tem muita gente que não sabe onde é a Primeira Lagoa, e por conta disso, foram prorrogadas até o dia 13 de julho, na próxima quarta-feira, uma quarta-feira, na verdade, as inscrições para o primeiro concurso de fotografias Paisagens Turísticas da Nossa Terra, que é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E, de acordo com o diretor de turismo, um dos responsáveis pela organização dessa competição fotográfica, a prorrogação do prazo justifica-se devido a muitos participantes terem feito confusão entre a Primeira Lagoa, que é o tema desta etapa do concurso, com a Lagoa Maior, que é a Terceira Lagoa, invalidando, assim, as inscrições. Com isso, quem enviou a foto errada pode realizar uma nova inscrição, um novo credenciamento, com os critérios, até o dia 13 de julho. Viu, gente? Então, tem muita gente que não sabe, que não conhece as Três Lagoas, né, gente? Então, por isso que a Prefeitura prorrogou aí o prazo dessas inscrições. E daqui a pouquinho, então, a gente vai contar um pouquinho mais sobre a história de Três Lagoas. São 6h47. A gente vai falar do desenvolvimento econômico da nossa cidade também. A gente tem reportagens especiais, falando desde o início da ferrovia até a chegada, né, até Três Lagoas se transformar na capital nacional da celulose. Vamos divulgar aí dados, né, da economia de Três Lagoas e mostrar o porquê Três Lagoas é a oitava cidade mais rica de Mato Grosso do Sul. São 6h48 e daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo também com as nossas autoridades. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo ao vivo com o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Vamos conversar ao vivo também com o vice-prefeito da nossa cidade. É daqui a pouquinho. O RCN Notícias, nesta edição especial do aniversário da cidade, só está começando. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Três Lagoas Banhada por águas que nos dão energia e mesa farta A Cidade das Águas também é terra fértil É líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias Nos encontre por rodovia ou ferrovia pelo ar ou pela água Nossa cidade estará sempre de braços abertos pra você Prefeitura de Três Lagoas Mais desenvolvimento para todos Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente RCN Notícias Agora são 6 horas e 50 minutos 6 e 50 de volta com o RCN Notícias Hoje uma edição especial falando sobre os 107 anos de Três Lagoas Daqui a pouquinho a gente tem reportagens especiais que vocês vão se emocionar Aliás, desde segunda-feira a gente está com uma série de reportagens especiais falando sobre a história da nossa cidade Daqui a pouquinho vamos falar sobre economia sobre o início da formação de Três Lagoas Mas agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas Dr. Cassiano Maia e o vice-prefeito de Três Lagoas Paulo Salomão é os nossos entrevistados do dia Afinal de contas, executivo e legislativo tem papel importantíssimo e fundamental nesse desenvolvimento da cidade Bom dia e sejam bem-vindos Bom dia Bom dia, bom dia Ana Cristina Bom dia meu amigo Paulinho Hoje realmente estamos aqui comemorando os 107 anos de Três Lagoas e é com muita satisfação que a gente juntos no Poder Executivo com o prefeito Ângelo Guerreiro com o vice Paulinho nós lá na Câmara vereadores estamos conseguindo ter essa harmonia e essa harmonia quem ganha é Três Lagoas Três Lagoas a população três lagoense com todo o desenvolvimento com todo o investimento o carinho que nós estamos fazendo pelo nosso município Isso representa bem né o vice-prefeito o presidente da Câmara isso simboliza a harmonia que existe hoje entre o executivo e o legislativo que é fundamental para uma administração né Sem dúvida a gente observa que é uma engrenagem essa engrenagem não pode parar quando você não tem essa harmonia entre os poderes você vê as coisas ficando mais difíceis projetos de leis interessantes para o município não são aprovados e isso lentifica a máquina pública e na verdade nós temos um prefeito que é o nosso prefeito Ângelo Guerreiro um prefeito que faz realmente uma política de entrega a população vem observando as obras que a gente vem fazendo junto com a gestão isso é muito importante e é assim que Três Lagoas não deve parar Paulo você quanto vice-prefeito como que tem sido trabalhar ao lado do prefeito Ângelo Guerreiro que é o chefe do executivo como tem sido o trabalho do executivo para esse processo de desenvolvimento da cidade bom dia Ana bom dia amigo Cassiano Maia nosso presidente da Câmara bom dia Totó bom dia todos que estão nos ouvindo nos acompanhando Ana é a 100 por hora o prefeito Guerreiro ele acelera assim nós de uma forma boa ele motiva ele quer cada vez mais dar essa entrega nesse tempo que existe de mandato e os secretários também até mandar um abraço para todos eles todos os servidores acatam isso daí e é isso que faz como disse o doutor Cassiano Maia a celeridade tanto dos projetos que são encaminhados para a Câmara para o Legislativo e também como são executados a passos largos como asfalto drenagem a reforma das escolas fazer mais farmácias isso daí que é a gestão Ângelo Guerreiro que o doutor Cassiano acabou de falar é uma celeridade com harmonia como você também disse Ana porque isso daí que ganha a população a máquina pública ela já é lenta ela já é burocrática então tendo essa essa harmonia dos poderes do Legislativo Executivo isso daí dá mais dá mais rapidez isso daí quem ganha somos nós mesmo e a gente tem visto que Três Lagoas está num desenvolvimento muito grande em termos de infraestrutura ontem eu até conversava com algumas pessoas e essas pessoas até colocavam olha Ana a gente até nem tem ido tanto na Prefeitura reivindicar o pessoal do Sinted que sempre reivindicou para a educação e a Maria Diogo até colocava é o tanto que realmente essa administração tem colaborado tem contribuído tanto que Três Lagoas é uma das cidades que se paga o melhor piso salarial para os professores e a gente vê que não é só isso mas é em todos os setores tem muita obra em andamento na cidade sem dúvida a gente observa que desde o início da gestão do prefeito do Anjo Guerreiro e do Paulinho uma das primeiras preocupações foi esse investimento na educação lembro que lá eu era secretário de finanças e junto com o prefeito na gestão a gente conseguiu retomar a lei de valorização do professor elevando o teto salarial dobrando o teto salarial estamos em busca disso já estamos fazendo exatamente o que a lei manda para que a gente consiga alcançar todos os níveis do teto do professor e logo a seguir não se parou o prefeito Anjo Guerreiro na educação investiu em todos os prédios da educação dando qualidade predial para todas as crianças e professores depois a gente viu agora investimentos com notebook para os professores kit de professores e isso aí foi cada vez mais valorizando estimulando a educação e uma gestão não se faz só com uma pasta uma gestão se faz com várias pastas e a gente observou que foi investimento na educação mas também os postos de saúde foram cuidados foram reformados as farmácias foram todas descentralizadas isso favoreceu muito o acesso à população e não tenho do que se falar desse processo mega processo de macro drenagem e pavimentação asfáltica que o nosso prefeito Anjo Guerreiro vem trazendo e entregando para a população que é um dos maiores anseios da população quem não tem o asfalto na frente da sua casa ele quer o asfalto e a gente sabe da importância da infraestrutura para um crescimento para um desenvolvimento sustentável correto para a valorização inclusive dos imóveis tinha ruas aqui de Tresagôs bairros antigos que há mais de 40 anos não tinha asfalto e hoje vê o asfalto se tornando realidade com certeza Ana e quando a gente fala em asfalto e pavimentação drenagem a gente também fala de saúde então esse daí é um dos maiores pilares que a gente pensa quando se fala em pavimentação doutor Cassino é médico eu também sou médico a gente vê que quando passa a drenagem as pessoas ficam felizes as pessoas tem uma qualidade de vida melhor só que outro também pilar que pouco se fala mas que acontece é a fomentação da economia mais investimentos vem para Tres Lagos mais indústrias empresas pessoas que querem investir em Tres Lagos o mercado o mercado também aqui da construção ele aquece então é um conjunto como um todo é um fomento da economia que sabe Tres Lagos ela sai de um patamar e acaba entrando em outro nós temos assim que né doutor Cassiano e eu estávamos conversando há pouco tempo aqui falando que nós temos assim um nós temos que aumentar né esse ritmo para que a população possa ser beneficiada e também trazer mais investimento para a cidade na verdade né doutor Cassiano a gente sabe que nenhuma administração dá certo se não tiver o apoio do legislativo né porque precisa da aprovação dos projetos se o legislativo não aprovar muitos projetos muitas coisas não acontecem como financiamento para as obras de macro drenagem por exemplo então por isso que é importante isso que a gente está falando desde o início nessa parceria entre legislativo e executivo e está aí o resultado disso tudo né sem dúvida a gente fica muito satisfeito na nossa reunião de segunda-feira reunião da base dos vereadores onde nós vereadores ali que estamos juntos com a gestão que a gente também fiscaliza que a gente também cuida mas que a gente também quer entregar a demanda que nos chega através da população para o prefeito Ângelo Guerreiro a gente vê que realmente a gente é atendido a gente vê que realmente as demandas são resolvidas são vistas com outro olhar e isso é o que se faz da melhor gestão você precisa ter todo esse planejamento mas você precisa realmente atingir as principais demandas da população que vão mudando de acordo com as necessidades cada bairro tem sua estrutura é para isso que a gente consegue também um investimento muito importante que estamos fazendo é a reorganização das presidências e direções de bairros para que a gente possa realmente através da UTAM que é a União Três Lagoense das Associações para que a gente consiga realmente ouvir a necessidade de cada bairro porque cada um tem as suas peculiaridades e com isso fazer uma melhor gestão Bom, vocês são de famílias tradicionais aqui de Três Lagos os dois são Três Lagoenses eu até gostaria de ouvir de cada um um pouquinho da família de cada da importância da família da Maia para Três Lagos e da família Salomão vou começar primeiro que talvez a minha família seja um pouco mais nova que a família Salomão mas realmente a minha família veio de inocência para cá e meu pai em 1971 se formou médico e começou a trabalhar como médico aqui em Três Lagos e aqui ele formou família e de lá para cá a gente veio eu estudei aqui sempre estudei em Três Lagos sou nascido em Três Lagos e realmente quando a gente foi fazer a faculdade fiz em Curitiba e a partir de 98 quando me formei que a gente começou a trabalhar aqui na nossa cidade e no trabalho sempre trabalhei como ginecologista médico aqui na nossa cidade atendi muito na clínica da mulher e na clínica da mulher atendia todas as gestantes as gestantes de risco era responsável pelo pré-natal de alto risco foi um momento muito gratificante na minha vida hoje colho essas sementes plantadas hoje eu colho muitos frutos que são muito gratificantes toda hora que estou andando na cidade chega uma mãe com um filhinho e olha aqui doutor então isso é muito importante para mim isso me fortifica bastante e a partir de 2017 quando o prefeito Ângelo Guerreiro junto ao Paulinho assumiram a prefeitura eu estava junto e consegui contribuir através das secretarias que muitos já sabem que pude passar através da gestão e contribuir principalmente acho que o meu maior legado meu maior desafio de vida foi nessa pandemia aonde junto com a gestão Ângelo Guerreiro a gente conseguiu presidir o comitê anticoronavírus e conseguiu proteger muito a nossa cidade graças a Deus nossa cidade foi uma das cidades que mais conseguiu realmente lidar com a pandemia com todo esse processo da pandemia lidando tanto na prevenção e saúde mas também cuidando do social do aspecto financeiro do nosso município e agora como vereador tento aí ajudar a gestão Ângelo Guerreiro Paulinho uma gestão que é muito comprometida e que tenho certeza que a população está satisfeita porque realmente tem a entrega das principais demandas do nosso município então vivo um momento muito feliz junto com todos quero comemorar esses 107 anos de Três Lagos parabenizar a nossa cidade e mandar um beijo aí a todo mundo e o Paulo Salomão também vem de uma família tradicional de Três Lagos a família Salomão né Paula? Ana a minha família chegou em Três Lagos em 1917 com o meu avô também Jamil Jorge Salomão fazendo parte dessa dessa imigração do Líbano pra cá hoje nós estamos aqui meu tio Jeff Salomão que inclusive foi aniversário dele ontem mandar um abraço pra ele um beijo minha mãe Helena meu pai Dr. Carlos nós fazemos parte aqui de Três Lagos com muita satisfação nós criamos raiz aqui como o Dr. Cassiano disse eu também estudei aqui eu sou filho da terra e a gente procura cada vez mais contribuir com a cidade né nós não somos daqueles de ficar reclamando nós somos daqueles de dar a mão de ajudar e é isso que a gente faz na política a gente procura ajudar colaborar porque Três Lagos é uma cidade ela é referência na cidade no estado então nós temos que fazer jus a isso e por falar em família o pai do Cassiano agora né falando do amigo o pai Dr. Adir e a professora Jusce Mar são meus padrinhos de batismo então aqui está tudo ligado aqui nós somos amigos de infância nós confiamos um no outro no trabalho nós temos assim um caminho na política que entramos juntos e a gente procura fazer jus a isso a gente procura dar essa contribuição para a cidade nós temos família nós temos assim nós somos enraizados em Três Lagos e a gente tem que passar isso agora contribuir dessa forma de uma forma boa honesta e trabalhadora para que as nossas próximas gerações também tenham orgulho do nosso trabalho é bacana a gente mostrar um pouquinho sobre a história da formação da cidade as primeiras famílias que chegaram aqui a gente sabe da importância da família Salomão para o desenvolvimento da cidade família de pecuaristas que ajudam inclusive na geração de empregos contribuíram muito para o desenvolvimento agora também na parte de empreendimentos de shopping a família do doutor Cassiano a família Maia também que sempre foi aí da área da saúde e também da área da política porque o pai do doutor Cassiano também foi vereador em Três Lagos então são famílias que ajudaram nesse processo de desenvolvimento seja na área de medicina da pecuária e agora na área política também né sem dúvida acredito que meu pai foi vereador ele muito satisfeito com esse cargo que ele ocupou ele sempre gostou um pouco de política né hoje está aposentado está curtindo um pouco mais a sua melhoridade né e realmente é isso que importa o que importa é você ter esse legado conseguir olhar no retrovisor conseguir enxergar situações que você pode contribuir com o município ele se sente assim tenho certeza que o tio Carlos Tchelenia como a gente chama também se sentem assim hoje depois de mais de prática meu pai tem 50 anos de formado né e isso aí é muito gratificante e agora é hora dos nós né Paulinho temos que arregaçar as mangas ajudar o nosso prefeito Ângelo Guerreiro ajudar a nossa cidade aí com o passar dos anos a cada vez se tornar uma representatividade mais importante mais imponente pujante tenho certeza que Três Lagos está a passos largos está na contramão da recessão e tenho certeza que nós vamos fazer um município cada vez mais diferente com qualidade de vida com desenvolvimento isso é o que importa e a gente sabe né vocês que são políticos da importância da representatividade política para todo esse desenvolvimento porque se não tem o apoio político dificilmente se consegue recursos verbas federais verbas estaduais a gente tem visto que o prefeito tem tido isso tem conseguido o apoio né de muitos deputados parlamentares para dinheiro né verbas para a execução dessas obras e a gente vê que Três Lagos apesar de toda essa importância econômica que já já a gente vai falar um pouquinho mais destacar Três Lagos é a oitava cidade mais rica do centro-oeste segundo o IBGE a gente não tem mais representantes na Assembleia Legislativa na Câmara Federal a gente tem a senadora Simone Tevich que agora pré-candidata à presidência da República conseguindo um feito importante inclusive para Três Lagos embora A ou B não goste mas a gente há de se destacar porque não é qualquer pessoa que chega a ser candidata à presidência da República então é um feito importante para Três Lagos por ser uma Três Lagoense e aí mostra a importância da cidade ter mais representantes a gente sabe do projeto político do senhor o Paulo também tem seu projeto político que é tentar inclusive uma vaga na Câmara Federal né doutor? Sem dúvida a credibilidade política é muito importante nosso prefeito Ângelo Guerreiro conseguiu resgatar todo esse processo hoje a gente vai em diversas inaugurações em diversos lançamentos de obras e a gente fica exposto à população na hora de pico e a gente vê só manifestações positivas então a gente observa que existe esse crédito com a população e em automático a gente consegue adquirir esse crédito político nas outras esferas Câmara Federal Câmara Estadual na Assembleia Legislativa com o Governo do Estado e realmente quando você tem esse crédito político mas você consegue ter representantes no Senado Federal na Câmara Federal na Assembleia Legislativa você realmente consegue ter aí um afinamento uma melhor progressão dos recursos para o nosso município nós estamos trabalhando estamos tentando a gente a gente pensa tenta pensar em todas as situações possíveis para que a gente realmente consiga ter os representantes você como você colocou estou colocando meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal eu tenho certeza que um representante na bancada federal na Câmara Federal vai conseguir ajudar em muito a nossa gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro conseguindo realmente nesses próximos dois anos que ele ainda tem dois anos e pouquinho de gestão realmente alavancar recursos e fazer com que Três Lagos tenha uma aceleração muito maior em toda essa entrega de obras o que vocês esperam de Três Lagos para os próximos anos Paulo como que você vislumba Três Lagos nos próximos anos eu vislumbro uma Três Lagos mais desenvolvida mais eficiente com uma quantidade de obras assim a serem entregues ainda a vir e uma cidade Ana com um hospital regional agora recém né que vai ser recém entregue uma feira nova obras de drenagem asfalto os prédios públicos todos né sendo sendo reconstruído digamos assim é melhor uma cidade que possa ter a população o cidadão ele possa ter agora o retorno do poder público né que ele merece e só dando um gancho também Ana sobre essa questão de de representatividade que foi uma uma bandeira que eu levantei há quatro anos atrás inclusive aqui com você eu acho que Três Lagos já passou da hora de nós termos representantes Ana isso daí é inadmissível é inadmissível não dá é sem sentido nós não termos representantes quando a gente fala sobre o crédito político de vir recursos para Três Lagos é um é um crédito também é um crédito de trabalho é o deputado o o governo ninguém o o governo federal ele só manda o recurso se tiver uma saúde financeira em dia se tiver os projetos e claro o crédito político todo todo ano todo ano um deputado federal dando um exemplo tem cerca de 14 milhões de emendas todo ano nós temos oito deputados federais todo esse dinheiro vem para Três Lagos por ano é uma pergunta então eu hoje estou aqui também para dar o apoio para o Cassiano porque nós precisamos de um representante lá na Câmara Federal de um deputado estadual ou até dois e né e termos representatividade é inadmissível tivemos a questão das vacinas né tinha algum deputado lá tinha algum deputado federal lá falando por nós é uma pergunta nós precisamos ter gente que olhe por Três Lagos porque Três Lagos não é só uma cidade de Três Lagos nós ajudamos as outras também aqui no entorno nós somos referência da Costa Leste então a gente tem que ter um peso maior um peso político maior abertura de portas dos ministérios abertura de portas que seja com senadores presidentes ministros com todos porque nós somos uma cidade que ajuda as outras né nós também temos que ser cada vez mais ajudados tem recurso tem mas a gente precisa ter agora essa ajuda essa ajuda essa representatividade que só Três Lagos ganha tem um eu poderia ficar aqui te dando um exemplo de de ajuda com esse crédito político tendo deputados federais estaduais mas Ana eu acho que agora a reflexão é essa nós temos já basta já basta agora nós temos que ter nossos representantes doutor Cassiano aqui um excelente nome uma excelente opção e nós temos pra gente poder né quebrar agora esse estigma né que o último se não me engano foi deputado Rosário Congo então mais de 30 anos mais de 35 então agora com o doutor Cassiano a gente tem agora poder de mudar isso bom eu quero agradecer a vocês a gente sabe que vocês têm compromisso daqui a pouquinho né às 7h30 acontece o assinamento da bandeira às 8h tem início tradicional desfile cívico-militar e eu quero deixar os microfones aqui do grupo RCN de comunicação do RCN notícias aberto pra que vocês possam deixar o recadinho final de vocês aí nesse dia tão especial né afinal de contas não é todo dia que se completa 107 anos né realmente Ana estamos aí nessa semana de aniversário da nossa cidade de Três Lagoas ontem foi lindo toda a festa das bandas desfilando ali na nossa esplanada antiga NOB hoje nós vamos ter o nosso desfile cívico agora a partir das 8h numa área nova numa área bonita que foi construída pelo nosso prefeito Ângelo Guerreiro com arquibancadas com todo um local apropriado tenho certeza que a população vai poder apreciar e muito isso e todos vão estar lá com a mesma vontade o mesmo estímulo de fazer Três Lagoas uma cidade mais desenvolvida uma cidade sustentável uma cidade que a gente consiga elevar a qualidade de vida de cada um e que todos tenham orgulho que todos tenham a vontade de ser Três Lagoenses é essa bandeira que temos que levantar eu só desejo muitas felicidades pra nossa terra querida pra nossa cidade de Três Lagoas e um grande abraço a cada um morador de Três Lagoas Obrigada doutor Cassiano Paulo Eu também eu também Ana quero aqui parabenizar Três Lagoas todo o Três Lagoense o cidadão que escolheu morar em Três Lagoas que às vezes não nasceu aqui mas por uma ocasião ou outra veio pra cá parabenizar essa cidade que nós adoramos nós amamos a gente zela por ela mandar também o abraço do prefeito Alonjo Guerreiro ressaltar o convite do prefeito meu do Cassiano de todos os servidores todos os agentes políticos que compareçam hoje no desfile estamos há dois anos sem o desfile então foi feito com todo carinho com toda vontade pra retribuir pra Três Lagoas esse desfile que já é uma tradição como disse o doutor Cassiano ontem foi lindo foi muito legal mais de 10 cidades aqui se apresentaram e hoje o desfile está sensacional lembrando também que hoje à noite tem o show do Jacaré do Brejo e amanhã dia 16 lá no Novo Oeste temos também apresentação dele à noite sabe isso daí Ana na verdade é gerar o que também gerar alegria gerar satisfação pra população que merece estamos há dois anos sem esses eventos agora a gente pede vá participar vai prestigiar porque foi feito com todo carinho as pessoas as crianças os adultos todas as idades vão desfilar uma coisa maravilhosa e esperamos você lá vamos estar lá acompanhando a nossa equipe inclusive já está lá no local daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações ao vivo o Rodrigo Lucas já está lá então vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas que tem mais informações pra gente direto da esplanada da NOB Rodrigo Lucas como que está por aí as pessoas já estão chegando no local bom dia novamente pra você Ana estamos de volta bom dia a você bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias e a movimentação começa a ser mais intensa aqui porque vai se aproximando o horário do início aqui do desfile o pessoal já se ajeitando como vocês podem ver aqui ao fundo nós estamos aqui na área de início onde vai dar o início aqui onde estão os carros alegóricos aqui olha só vários carros aliás vários carros lindos preparados com muito carinho pra você que está vindo ou pra você que vai vir até aqui a esplanada pra você aproveitar esse dia especial 107 anos da cidade de Três Lagos e lembrando que há dois anos como foi bem dito nós não tínhamos esse desfile que é um desfile tradicional aqui na cidade de Três Lagos que traz todas as belezas da cidade mostra aí a cultura traz efetivamente aquelas belezas que só Três Lagos pode proporcionar pro Três Lagoense como eu disse o pessoal está chegando por aqui daqui a pouquinho a gente vai mostrar a movimentação na frente do palco mas o pessoal já começou a chegar daqui a pouquinho 7 horas e 30 minutos nós teremos o hasteamento da bandeira ali na Praça Ramstabit nós vamos acompanhar também e trazer tudo em primeira mão pra você que está acompanhando o RCN especial nessa manhã aqui pela 106,5 também pela TVC canal 13.1 Ana Ana eu volto já já tá certo obrigada Rodrigo e por falar em festividades gente ontem né começou então toda essa programação ontem nós tivemos aí o festival de bandas e fanfarras na Esplanada da NOB o repórter Israel Espíndolo esteve por lá e mostra pra gente como foi esse festival uma noite agradável para a apresentação musical de bandas musicais e fanfarras e claro o público lotou a área construída ao lado da Esplanada o maestro Relíquias contou a satisfação de poder voltar se apresentar para o público numa data tão especial e o repertório é um repertório bastante eclético eu tenho certeza que o povo vai adorar porque os músicos quando os músicos se contagiam os nossos músicos tem se contagiado com o repertório que foi escolhido é um repertório que está sendo trabalhado já há mais de quatro meses pra agradar e pra fazer com que seja mais uma vez um sucesso esse nosso festival de bandas Realmente as bandas marciais foram contagiantes autoridades também prestigiaram a noite e o prefeito Onge Guerreiro animou a população e falou da importância de se manter vivo essa tradição é uma alegria para todos nós Traslagoense essa cultura nós temos que mantermos e fortalecermos ainda mais Traslagoas ela é destaque hoje das bandas que nós temos em nosso município nos anos anteriores antes da pandemia foi record de saída pra nossas bandas estar em outros municípios levando elencando alegria as demais outras pessoas de outras cidades e hoje com essa banda que nós temos em nosso município nós conseguimos agregar portanto hoje vai ser desfilado nove bandas de nove cidades diferentes do nosso estado do Mato Grosso do Sul isso é inédito o município de Traslagoas ele supri todas as despesas até do transporte dessas bandas desses municípios e o frio que castigou Três Lagoas nos últimos dias deu uma trégua para que a população pudesse prestigiar a apresentação de nove bandas de municípios de Mato Grosso do Sul e duas aqui de Três Lagoas Angélica Campo Grande Camapuã Selvíria a Naurilândia Costa Rica Nova Andradina Alcinópolis e Água Clara e a banda marcial Cristo Redentor e 15 de junho de Três Lagoas se apresentaram sob o aplauso dos Três Lagoenses as estrelas da noite estavam felizes por fazer parte desta festa eu acredito que é uma comemoração muito importante para a cidade onde envolve bastante aluno e onde pode tirar o aluno da rua dar um caminho certo para o aluno e isso aqui é um evento tão grande que eles vão ver outras bandas vão ver como é que é que funciona e isso vai dar mais ânimo para eles fica acelerado porque desde cedo ensaiando a maquiagem tudo ele dá aqueles preparos dá um aflito nervoso e a cada exibição aplausos realmente foi emocionante poder celebrar novamente com o povo de Três Lagoas sensacional está gostando dessa noite agradável dessa exibição dessas bandas e fanfarras maravilhosa apresentação das bandas o prefeito está de parabéns com o que tem feito para o nosso município estou gostando muito bom está gostando dessa noite agradável aqui em Três Lagoas uma maravilha muito bom comemorar o aniversário da cidade e essa tradição que está tendo agora de 107 anos e todo ano esse festival de bandas muito bom está de parabéns a prefeitura e a cidade também é até então ontem festival de bandas e fanfarras e daqui a pouquinho a partir das 8 horas da manhã o tradicional desfile cívico militar por conta dessa chuva pode atrasar um pouquinho né gente afinal de contas hoje é feriado também feriado municipal comércio de Três Lagoas vai estar aberto aquelas lojas que quiserem os que não quiserem não vão abrir aqueles que abrirem terão que cumprir aí as regras trabalhistas né pagar 100% de hora extra enfim algumas lojas vão estar funcionando normalmente outras não eu quero agradecer a audiência de todos que estão na sintonia interagindo com a gente muito obrigada ao ex-vereador Valdomiro Aguirre na sintonia ele mandando um abraço inclusive para o doutor Cassiano Maia para o Paulo Salomão obrigada viu Aguirre pela participação Aguirre também que foi vereador ajudou aí contribuiu né Aguirre para o crescimento da cidade eu quero agradecer ao Neves Marques ele diz olha sou do Maranhão moro em Três Lagoas há 40 anos mas tenho paixão pela cidade que me deu três filhos três filhas lindas e seis netos que completam a minha vida tenho muito orgulho de Três Lagoas muito obrigada cidade maravilhosa também quem mandou recadinho para a gente a Silvia Helena desejando parabéns para Três Lagoas a Márcia Santos desejando um feliz aniversário para a mãe dela também a Clarinda diz que mora em Três Lagoas mas é de Rondonópolis a Selma Carneiro diz parabéns Três Lagoas somos orgulhos por ter nascido nessa terra a Maria Silva também na sintonia enfim a todos vocês já já a gente continua lendo os recadinhos que estamos recebendo aqui você pode ficar à vontade falando o que você acha de Três Lagoas o que você espera da nossa cidade enfim desejar seu parabéns daqui a pouquinho a gente vai ler os comentários a gente vai no rápido intervalinho daqui a pouquinho a gente volta para falar da economia de Três Lagoas a gente ainda tem uma entrevista uma reportagem especial para contar um pouquinho sobre a história da cidade é daqui a pouquinho são 7h21 agora 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN e o prêmio final o Renault Kwid zero quilômetro já tem uma dona parabéns Maria Aparecida Cabanha esse carro incrível é seu muito feliz agradecer a Deus também pela sua sorte a fé que eu tinha também de ganhar que eu falei que eu ia ganhar graças a Deus eu ganhei obrigado aos patrocinadores a você que comprou nas lojas participantes a promoção explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você explosão de prêmios grupo RCN juntos a gente faz a diferença no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região 7 horas e 23 minutos agora 7h23 de volta com o RCN Notícias especial em comemoração aos 107 anos de Três Lagoas e Três Lagoas a gente completa hoje então os 107 anos de emancipação política é uma das cidades mais importantes em Mato Grosso do Sul e nos últimos anos Três Lagoas tem se destacado como um dos principais municípios do centro-oeste a gente acompanha agora uma reportagem especial que eu preparei para vocês destacando esse desenvolvimento econômico da cidade a reportagem tem a participação especial do Max Silva e a edição do Marcos Felipe originária da estrada de ferro noroeste do Brasil Três Lagoas teve grandes ciclos de desenvolvimento o primeiro com a chegada da ferrovia depois da usina hidrelétrica de Jupiá e por último com a instalação das fábricas de celulose este foi o terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas que ocorre a partir de 2009 as três maiores indústrias de celulose do mundo estão em operação em Três Lagoas e juntas geram mais de 10 mil empregos diretos e indiretos além das indústrias de celulose o secretário de desenvolvimento econômico José Aparecido de Moraes destaca que o município tem ainda outras empresas importantes e que contribuem para a geração de riquezas e empregos olha se formos verificar nós temos 12.500 NPJ ativos no município lógico nós estamos contando com microempresas os MEIs também médias e grandes indústrias indústrias de médio e grande porte de Três Lagoas nós temos no total de 46 indústrias que proporcionam essas oportunidades de emprego e cada vez mais dando oportunidade para que as pessoas possam procurar o seu sustento de forma digna Três Lagoas lidera o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul é a oitava cidade mais rica do centro-oeste e Três Lagoas está entre as 110 cidades mais ricas do Brasil após a instalação das gigantes da celulose o perfil econômico de Três Lagoas mudou e a cidade passou a ter crescimentos significativos em seus indicadores econômicos além de ter um dos melhores PIB Três Lagoas passou a liderar o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul após a produção e operação dessas fábricas Olha, nos últimos três anos Três Lagoas fechou o PIB de exportação do estado sempre em primeiro lugar e uma diferença muito grande se comparada até com a nossa própria capital e com os outros municípios lógico que isso em grande parte ainda é movimentado pela indústria da celulose mas nós temos também outras indústrias que fazem exportação dos produtos para vários cantos do mundo aqui em Três Lagoas Segundo o IBGE Três Lagoas é a primeira dentre os 14 municípios de Mato Grosso do Sul a figurar na lista dos 100 melhores PIBs da agropecuária do país em 2021 a capital nacional da celulose ficou em 22º lugar no Brasil com o melhor PIB agropecuário em relação ao PIB industrial Três Lagoas ficou em 45º lugar a arrecadação de Três Lagoas também vem acompanhando o desenvolvimento industrial da cidade para 2022 a previsão orçamentária de 900 milhões de reais e para 2023 Três Lagoas deve arrecadar mais de um bilhão de reais mas antes mesmo desse processo de industrialização de Três Lagoas a pecuária e o comércio sempre contribuíram com o desenvolvimento da cidade o presidente da associação comercial Fernando Jurado destaca a importância deste setor para a economia de Três Lagoas o comércio sempre foi a primeira manifestação da economia de Três Lagoas antes da Três Lagoas ser reconhecida como a cidade do agronegócio da pecuária antes da cidade ser reconhecida como a cidade agora capital mundial da celulose Três Lagoas foi a cidade do comércio a gente começou de uma forma muito incipiente hoje a gente tem um comércio estruturado em Três Lagoas há alguns anos há pelo menos uma década já não existe mais no nosso município aquela questão de ter que sair de Três Lagoas para buscar um outro tipo de especialidade que o nosso comércio não possa atender então a gente tem um comércio consolidado em Três Lagoas um comércio que consegue atender de forma satisfatória o seu cliente e isso é benéfico para toda a cidade para toda a região de modo geral Pois é gente para a gente falar um pouquinho mais sobre essa força econômica de Três Lagoas desse potencial econômico nós estamos recebendo ao vivo agora aqui nos nossos estúdios o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas Fernando Jurado que foi um dos personagens nesta reportagem Fernando dá orgulho da gente falar de Três Lagoas nesse dia tão especial 107 anos de emancipação política bom dia para você Bom dia bom dia para os seus ouvintes eu estou acompanhando você desde muito cedo já vi os entrevistados como faço todos os dias os entrevistados que passaram por aqui sem sombra de dúvida ouvindo tudo isso vendo uma belíssima reportagem como essa que acabou de ser apresentada a palavra que vem à cabeça mesmo é orgulho para quem nasceu em Três Lagoas como eu ter orgulho de dizer que a nossa cidade se transformou nos últimos anos e que a gente hoje é uma referência nacional isso está muito orgulho para a gente com certeza sua família também é de Três Lagoas você é Três Lagoense também sou nascido e criado ali no Interlagos minha família chegou no Interlagos na década de 70 uma das primeiras famílias a chegar ali na região tanto do meu pai quanto da minha mãe e ali eu só saí dali depois de casado como que você analisa hoje Três Lagoas do que era no passado na década de 70 enfim quando sua família chegou é claro que depois você é mais jovem mas para o que é hoje da pecuária a capital nacional da celulose todo esse potencial oitava cidade mais rica do centro-oeste a gente não fala nem do Mato Grosso do Sul do centro-oeste e não somos nós que estamos falando são dados oficiais do IBGE né Fernando obrigado pela oportunidade de poder falar disso né a família da minha mãe são oito irmãos só minha mãe ficou em Três Lagoas todos os filhos eles vieram da Ilha Cumprida naquele momento de desapropriação né foram para da Ilha Cumprida foram para o Interlagos como eu disse todos os filhos dos meus avós tiveram que ir embora de Três Lagoas com exceção da minha mãe né e hoje a gente já tem mais da metade desses filhos voltando para Três Lagoas ou voltando para trabalhar pelas oportunidades que foram geradas ou voltando agora já como aposentado para poder curtir as belezas naturais da nossa cidade né então dentro da minha família eu tenho uma prova irrefutável de como que foi a transformação que aconteceu nessa cidade né porque antes não tinha esse emprego que tem essa quantidade de emprego não era tão fácil no passado como hoje né Fernando sem dúvida eu vivi no meu momento de entrada no mercado de trabalho foi exatamente no momento onde Três Lagoas começou a ter uma mudança da sua matriz produtiva né ou seja nós passamos a ser uma cidade com influência da indústria isso aconteceu se eu não estou enganado em 1997 quando a Mabel chegou em Três Lagoas né depois foi chegando as empresas do setor têxtil né depois com a consolidação em 98 99 do CDI que trouxe várias indústrias para a nossa cidade né através do incentivo fiscal depois no início dos anos do ano 2000 eu tive a oportunidade de fazer mestrado em desenvolvimento regional e o tema do meu trabalho foi a industrialização então eu posso te dizer que eu conheço bastante o discurso do desenvolvimento a ideologia do desenvolvimento em Três Lagoas como isso aconteceu e eu sei da importância que todo esse processo hoje acarreta no sentido de transformar a nossa economia né transformar Três Lagoas em uma cidade muito melhor do que era no passado e abrir esse horizonte esse panorama de cidade do futuro de cidade onde as coisas acontecem de fato e a gente tem avançado bastante não só no sentido da estruturação econômica que é notável e está registrada mas também no sentido da instância de governo né enquanto a gente também tem avançado nesse sentido isso é importante Fernando e eu até gostaria que você falasse um pouquinho do papel da importância da associação comercial que é a entidade que você representa quanto presidente para esse processo também de desenvolvimento da cidade sim a associação comercial sempre teve muito focado na questão do fomento ao comércio né na defesa é para isso que a associação comercial nasceu é por isso que a gente dá nossas campanhas para chamar o empresário para dentro da associação comercial a gente tem vários serviços Ana e vocês dão a oportunidade de a gente vir aqui toda hora falar dos serviços que a gente tem que faz muito sentido para o empresário mas o empresário tem que estar dentro da associação comercial porque a associação comercial é a nossa ferramenta de defesa tá prova disso é o que a gente conseguiu fazer agora na pandemia em relação da discussões aproximação que nós tivemos com o poder público eu não estou falando só do governo guerreiro estou falando inclusive do governo do estado onde algumas reivindicações nossas serviram para balizar um plano de recuperação que o governo do estado lançou olha só a associação comercial de Três Lagos influenciando nas decisões do governo do estado porque a gente estávamos unidos né e aí até aproveito a oportunidade para dizer que aliança de entidades né que é uma derivação dos esforços de todas essas associações que estão lá dentro no sentido da gente unido criar algo que seja ainda maior do que as nossas associações hoje a gente discute Três Lagos num nível maior né a gente discute numa mesa com seis presidentes de associações né então a associação comercial ela tem junto com essas outras entidades importantes de Três Lagos ela tem um papel fundamental no sentido de defender aquilo que a sociedade civil pensa e promover o equilíbrio entre os interesses do governo e o interesse da sociedade civil então de certa forma nós passamos a ser agora mais do que nunca porta-voz da vontade da sociedade Três Lagos da sociedade civil Três Lagos no sentido de trilhar um caminho de desenvolvimento o que esperar de Três Lagos você quando presidente da associação comercial enfim Três Lagos conhece a cidade há muitos anos como que você vê Três Lagos nos próximos anos Fernando? pra quem olha pra Três Lagos da década de 90 da industrialização talvez sonhar que uma Três Lagos como hoje naquela época seria sonhar demais e a gente hoje chega com esse sonho consolidado Três Lagos como um expoente econômico do nosso estado uma cidade que avança bastante especialmente no sentido de estruturação da educação e da saúde a gente tem muitos avanços nesse sentido temos avanços de governo de um modo geral então não é sonhar muito alto e pensar pra daqui 15, 20 anos uma Três Lagos que consolide aqui no território nacional eu venho e falo praticamente todas as vezes que eu venho aqui eu falo disso que a gente consolide aqui no território local a nossa cadeia produtiva da celulose nós precisamos de trazer empresas pra Três Lagos que consolide aqui a transformação da celulose em papel que traga valor agregado ao nosso título de capital mundial da celulose nós precisamos disso nós não temos com exceção da IP que agora mudou de nome nós não temos nenhuma outra empresa fazendo isso em Três Lagos a gente precisa de fazer isso e uma coisa que a gente tem batido muito e aí eu chamo atenção aqui pra um discurso que é levado pelo nosso amigo Júnior da Brasel especialmente por ele pelo Joaquim do Nova Estrela são as duas grandes lideranças dentro da aliança que defende essa questão e eu como parceiro tenho que defender também que é a questão do turismo o turismo é a nova porta do desenvolvimento econômico de Três Lagos nós temos uma cidade linda nós temos uma cidade com belezas naturais incríveis uma cidade que tem um poder de atração de turistas de todo o mundo não estou falando mais de Brasil de todo o mundo tá e nós precisamos de valorizar isso nós precisamos fazer isso acontecer com a força da iniciativa privada e com a força e com a força do governo local governo municipal governo do estado junto a gente pode fazer isso acontecer transformar Três Lagos numa referência em turismo como são outras cidades do Mato Grosso do Sul e nessa empreitada a gente pode colher os frutos econômicos e social desse movimento eu me lembro de uma reunião que a gente teve na virada do ano com o Mário Celso lá em Andradina e ele falava que mais de 90% do que é produzido pelo turismo fica no território fica lá no hotel onde o turista se hospeda fica lá no restaurante onde o turista se alimenta tá então nós estamos levando isso muito a sério nós entendemos isso como um novo passo do desenvolvimento local de Três Lagos Fernando a gente quer agradecer a sua presença em seu nome a gente quer cumprimentar todos os comerciantes empresários de Três Lagos porque a gente sabe da importância do comerciante do empresário pra esse desenvolvimento da cidade pra geração de empregos e o Grupo RCN de Comunicação deixa os microfones abertos pras suas considerações finais eu gostaria então de aproveitar pra parabenizar a nossa cidade né poder dizer que ano após ano a gente vê com muito orgulho tudo que tá acontecendo na nossa cidade e dizer da importância do comerciante do empresário de um modo geral pois a associação comercial não representa só o varejista ela é representação da classe empresarial de um modo geral dizer da importância do comerciante do dono de indústria do empresário de um modo geral do empresário que tá alocado no setor de serviço pra nossa cidade a gente tem um papel fundamental nesse sentido evidentemente que a gente tem grandes desafios um dele é o atendimento a gente precisa de melhorar isso a associação comercial tem trabalhado muito forte infelizmente não tem tido apoio a gente tem tido várias ferramentas no sentido de melhorar o atendimento da nossa cidade e não estão tendo apoio daquele que preferencialmente teria que estar se beneficiando então esse é o grande desafio pros empresários de Itraslagos a questão do atendimento e dizer o empresário que tá lá em casa agora ouvindo essa entrevista que o sucesso dessa história que tá sendo contada aqui hoje de forma tão grandiosa tem a participação sem sombra de dúvida desse empresário desse comerciante obrigada Fernando agora são sete horas e trinta e oito minutos sete e trinta e oito e claro gente que nós não poderíamos deixar de ouvir os representantes das empresas de celulose sobre a importância dessas indústrias para o desenvolvimento de Três Lagoas o gerente executivo industrial da Suzano Eduardo Ferraz falou da importância desta fábrica para o desenvolvimento de Três Lagoas a Suzano foi a primeira empresa a acreditar e investir no potencial de Três Lagoas para a industrialização e na vocação da região para o setor florestal em 2006 nós iniciamos o projeto da nossa primeira fábrica de celulose aqui na cidade de Três Lagoas em 2009 essa fábrica entrou em operação com uma capacidade de produção de 1 milhão e 300 mil toneladas de celulose por ano em 2017 nós inauguramos a nossa segunda fábrica com uma capacidade de produção de 1 milhão e 950 mil toneladas de celulose por ano as duas fábricas juntas são uma produção de 3 milhões e 250 mil toneladas de celulose e dessas quase a sua maioria para exportação ou seja produto aqui fabricado em Três Lagoas expedido para todo o mundo a partir da operação das duas fábricas aqui em Três Lagoas a gente contribui diretamente para a geração de emprego e renda na cidade bem como para o desenvolvimento sustentável da região e para a arrecadação de impostos para o município e também para o estado do Mato Grosso do Sul também de forma indireta a Suzano movimenta toda a economia através do fortalecimento de pequenos fornecedores locais e também de toda a cadeia de hotéis bares e restaurantes além de serviços como um todo mais de 6 mil postos de trabalho de forma direta indireta no setor florestal e também no setor industrial desses quase sua totalidade ocupado por pessoas que moram aqui na região de Três Lagoas onde nós mantemos as nossas operações isso conversa diretamente com a nossa política de valorizar a mão de obra local apenas nos últimos dois anos mesmo com toda a condição adversa provocada pela pandemia do Covid-19 a Suzano contratou mais de 1.500 profissionais destes 1.200 para o setor florestal e 320 para o setor industrial além disso a Suzano contribui com vários projetos sociais para desenvolvimento sustentável da região eu queria citar dois o projeto Pulmeia que fortalece a apicultura nas nossas florestas de eucalipto e também o projeto PDRT Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial que tem o objetivo de fortalecer a agricultura familiar nas nossas regiões de atuação são mais de 20 projetos sociais que já contribuíram com 15 mil pessoas de alguma forma em nove cidades diferentes do estado apenas em 2021 foram mais de 4 milhões de reais investidos em projetos sociais na cidade de Três Lagoas e no estado do Mato Pois é e a gente não poderia deixar de ouvir também o representante da Eldorado o diretor de recursos humanos e sustentabilidade e comunicação da Eldorado Brasil o Elcio Trajano Junior também fala da importância desta fábrica para o desenvolvimento econômico de Três Lagoas Olá telespectadores ouvintes da RCN notícias e grupo RCN muito obrigado pelo espaço Olha a Eldorado Brasil é uma empresa que nasceu e cresceu em Três Lagoas então a gente sempre trabalha e sempre nos posiciona que somos uma empresa que faz parte desse crescimento e desse sucesso somos uma empresa controlada pelo grupo JIF uma empresa com base florestal com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas no Mato Grosso do Sul em Três Lagoas nós também recentemente inauguramos além da fábrica mas nós temos também a nossa usina termoelétrica que também gera mais de 50 megawatts hora de energia para a gente ter uma ideia são mais de 5 mil colaboradores que hoje trabalham em Três Lagoas no estado do Mato Grosso do Sul aqui no estado de São Paulo também e na cidade de Santos também sem falar nos nossos escritórios internacionais ou seja e além disso 90% de toda a nossa celulose que é produzida ela é exportada então somos uma empresa também exportadora que play internacional e posicionamento internacional até maio agora para você ter uma ideia nós já contratamos mais de 500 novos colaboradores se eu pego os dois últimos anos nós já geramos mais de 2 mil novas posições 2 mil novas contratações então somos uma empresa que estamos o tempo todo contratando olhando e oferecendo novas oportunidades ao mercado local regional e a todo o Brasil e por que não até internacional a Eldorado ela é uma empresa que o tempo todo ela é voltada para se tornar e ser a maior empresa de fabricação de celulose do mundo a gente quer ser a gente sempre buscou isso está no nosso DNA e nós temos certeza que estar em Três Lagoas está participando dessa história de sucesso da cidade do estado faz da gente realmente estar sempre bem posicionada para esse futuro buscando coisas novas crescimentos novos nós geramos um forte crescimento para a economia através de emprego direto e para o desenvolvimento porque quando a gente gera emprego para novos colaboradores a gente também impacta positivamente em toda a comunidade em todo o comércio em toda a economia da região então a gente gera outros novos empregos então a gente contribui realmente para um futuro cada vez maior de expansão de crescimento de sucesso financeiro e social também está aí então os representantes dessas indústrias de celulose falando da importância dessas fábricas para o desenvolvimento da cidade 7h44 vamos ao vivo novamente com o Rodrigo Lucas que está na esplanada da NOB onde daqui a pouquinho começa o tradicional desfile cívico Rodrigo Lucas é com você Ana estamos de volta e nós estamos aqui com a com a Martiel você está comentando com a gente que você desfilou por muito tempo aqui né e agora você está na arquibancada acompanhando os colegas qual a sensação? é um privilégio é maravilhoso poder estar aqui poder assistir cada um deles não só participar mas também assistir é maravilhoso e para você como moradora de Três Lagos podendo voltar depois de dois anos paralisado poder acompanhar isso aqui é gratificante? muito né é maravilhoso tá certo muito obrigado Ana o desfile vai começar daqui a pouquinho a gente já está preparado aqui para trazer todas as informações logo mais no TVC agora você vai acompanhar uma entrevista exclusiva uma matéria exclusiva direto aqui então da Esplanada acompanhando os 107 anos de Três Lagos volto com você Ana obrigada Rodrigo 7 horas e 45 minutos 7h45 e Três Lagos então gente completa hoje 107 anos de emancipação político-administrativa e agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de Três Lagos desde a chegada da ferrovia até a capital nacional da celulose numa reportagem especial que eu preparei para vocês juntamente com o meu colega o cinegrafista Max Silva a edição é do Marcos Felipe situada às margens do Rio Paraná na divisa com o estado de São Paulo Três Lagos terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul completa nesta quarta-feira 107 anos de emancipação político-administrativa com 125 mil habitantes a cidade é uma das mais importantes da economia do estado o primeiro ciclo de desenvolvimento de Três Lagos se dá com a chegada da estrada de ferro noroeste do Brasil a Três Lagos esse foi o primeiro grande ciclo do desenvolvimento da cidade que chega hoje aos seus 107 anos Três Lagos tem sua origem no maior empreendimento ferroviário do país e do mundo em sua época a noroeste do Brasil Três Lagos foi a única cidade projetada para ser sede regional em um tempo onde ferrovias eram construídas com apenas 350 quilômetros a noroeste do Brasil abrangeu apenas em território nacional em determinado momento 1622 quilômetros de extensão foi a única ferrovia programada para ser de integração e não de escoamento após a guerra do Paraguai ficou evidente que as margens ocidentais o grande Mato Grosso teria que ser povoado e anexado ao território nacional após 1875 e depois de vários projetos ferroviários em 1905 que o clube de engenharia do Rio de Janeiro conjuntamente com a União decide traçar uma ferrovia que partindo da cidade de Bauru chegaria até a cidade de Cuiabá cortando o sertão matogrossense mas em 1907 após vários estudos decidiu-se então construir uma transoceânica que uniria as ferrovias brasileiras as ferrovias bolivianas as ferrovias peruanas e as ferrovias chilenas culminando no porto de Antofagasta e de Arica no Chile no deserto chileno a noroeste do Brasil foi responsável pela formação de novas cidades inclusive com a transeúncia trouxe para nós um aspecto cultural único através da transeúncia de comerciantes oriundos de todos os cantos do mundo de brasileiros que ora procuravam melhores condições de vida e melhores oportunidades de trabalho para eles e para suas famílias Três Lagoas tem fruto nesse momento histórico e ela faz parte de um processo de ordem mundial é por meio do seu potencial territorial do seu clima da condição hídrica hidroviária que Três Lagoas vai se desenvolver ao longo do tempo então em 1911 a companhia Machado de Mello responsável pela construção da ferrovia ela vai traçar o plano de uma cidade que estaria equidistante a cidade de Campo Grande e Bauru para que ela fosse sede regional é em 1911 que é feita uma planta da cidade respeitando um plano urbanístico ultramoderno em sua época o plano Hausmann Jorge Eugênio Rosmann ou Eugênio Hausmann era prefeito de Paris nos anos 1860 e ele inovou a urbanização de Paris com amplas ruas com bulevares e naquela época já em 1911 várias cidades brasileiras receberam esse projeto arquitetônico como o plano Pereira Passos no Rio de Janeiro a cidade de Belo Horizonte entre outras o novo processo de urbanização de São Paulo devido a sua importância a Três Lagoas também recebe naquele primeiro momento um plano urbanístico que contemplava ruas amplas sistema de saneamento sistema de escoamento naquela época também já restaurantes cadeia pública hotéis e vários outros sistemas de qualidade de vida ofertados para os novos moradores que eram imigrantes e também moradores da pecuária que já se encontravam no lugar em 1912 os primeiros habitantes começam a chegar em Três Lagoas foram desapropriados 3.600 hectares pela lei número 311 de 1912 para a formação do então distrito de Três Lagoas que pertencia à cidade de Santana do Paranaíba Três Lagoas é emancipada no dia 15 de junho de 1915 pela lei número 706 e naquela época Três Lagoas já tinha uma importância nacional fundamental todos os grandes processos de transformação política naquela época passavam pela mais nova cidade do Mato Grosso e uma das mais novas cidades do Brasil Três Lagoas era um entroncamento comercial importante devido à logística da estrada de ferro e também por via naquela época havia um intenso comércio com o Triângulo Mineiro principalmente com a cidade de Uberaba é nos anos 20 que Três Lagoas vai passar por uma efervescência econômica importantíssima já nos anos 20 nós já havíamos concessionárias de automóveis confeitarias hotéis todo tipo de serviço seja o serviço essencial do comércio ou sejam serviços destinados à construção civil Três Lagoas sempre passou por grandes processos de empreendimento a ferrovia foi a geradora foi a primeira gene da cidade com relação a sua formação urbana o segundo grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a chegada dos trabalhadores que vieram para construir a usina hidrelétrica de Jupiá é devido ao seu grande potencial territorial e logístico que Três Lagoas recebe de tempos em tempos grandes empreendimentos e não foi diferente já nos anos 60 após o surgimento após o desenvolvimento urbano e a configuração de Três Lagoas como uma cidade sede regional é que nos anos 60 em função do potencial hídrico e do rio Paraná que Três Lagoas também receberá o maior empreendimento hidrelétrico do mundo em sua época a usina de Jupiá a usina de Jupiá essa grande matriz energética ela foi durante um período de tempo a maior usina do mundo a primeira a ultrapassar 1 gigawatt de potência instalada apenas sendo batida posteriormente com a usina de Krasnoyarsk na República da Georgia na então União Soviética um novo fluxo de desenvolvimento de transeúncia e também de demografia acontece em Três Lagoas A usina hidrelétrica ela faz com que todo o território toda a região a margem a matogrossense e a margem paulista se desenvolva com melhor qualidade de serviço com distribuição de energia e também com o desenvolvimento através de novas fontes de comércio e o desenvolvimento da qualidade de vida para os moradores que até então não possuíam uma energia efetiva grande parte do abastecimento de energia da cidade era feita pela usina Eloy Chaves no município de Itapura às margens paulistas a usina hidrelétrica de Jupiá passou a gerar então a quantidade de energia para uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes e uma região ainda pouco povoada o terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a instalação das fábricas de celulose no município mas antes mesmo da instalação das fábricas Três Lagoas já começava a se preparar para esse novo desenvolvimento com a plantação de eucaliptos atualmente Três Lagoas é um dos municípios no Brasil com o maior número de áreas plantadas de florestas de eucalipto mais uma vez nos anos 70 Três Lagoas passará por um novo processo de desenvolvimento é com o incentivo nacional de novos plantios e também da matriz do eucalipto que Três Lagoas receberá as novas reservas de eucalipto através de investimentos privados e também de investimentos de multinacionais como a Champion International criando reservas de eucalipto para ampliação da atividade papeleira e também da produção da celulose Três Lagoas em função da sua qualidade territorial mais uma vez com a planície com a reserva hídrica e com um ponto estratégico principalmente logístico Três Lagoas vai passar por um grande processo de desenvolvimento que culminará na nossa Três Lagoas atual uma cidade pujante uma cidade que recebeu empreendimentos de ordem mundial e que ao longo desses 107 anos teve a capacidade de desenvolver e se tornar efetivamente uma cidade responsável dentro de um núcleo regional nós recebemos pessoas de todas as regiões hoje nós fazemos parte de um processo regional de desenvolvimento através das indústrias mas também ampliação de outros setores que são subsidiados pela grande indústria E o que está previsto para o futuro de Três Lagoas? O que esperar da nossa cidade para os próximos anos? Quem responde é o historiador Rodrigo Fernandes É muito importante entendermos que Três Lagoas sempre receberá sempre terá oportunidade de receber novos e grandes empreendimentos Nós temos que aproveitar os momentos entender que é através da mobilização humana local que poderemos melhorar a qualidade de vida de nossa cidade através de novas cadeias produtivas da geração de emprego e tornando Três Lagoas cada vez mais agradável cada vez mais acolhedora e cada vez uma cidade que foi criada para ser uma importante cidade que abrigue e que abrace outros municípios circunvizinhos através da sua potencialidade territorial Três Lagoas tem tudo para ser uma grande cidade uma cidade acolhedora nós temos uma riqueza natural importantíssima através da condição hidroviária hidrográfica dos rios nós temos uma questão territorial que é muito importante através da quantidade de território e de terras que temos para nos servir das mais diversas matrizes econômicas e nós temos que entender que o processo é feito conjuntamente não apenas com as grandes empresas mas também para o incentivo para a formação de novas cadeias produtivas que sejam contempladas também com essa grande distribuição econômica para que nossa cidade esteja cada vez mais equalizada e também equipada para um processo de qualidade de vida melhor e de desenvolvimento ainda maior está aí gente a história dos 107 anos de Três Lagos eu quero agradecer aos meus colegas o Max Silva o Marcos Felipe pela edição por essas reportagens belíssimas em comemoração ao aniversário de Três Lagos lembrando que todas essas reportagens vocês encontram no canal do Youtube da TVC e também no portal de notícias RCN67 gente mas não é só Três Lagos que está fazendo aniversário hoje não viu o jornal do povo o jornal mais tradicional de Mato Grosso do Sul completa hoje 73 anos de fundação a primeira edição celebrou o aniversário dos 34 anos de emancipação político-administrativa de Três Lagos em 1949 desde então o periódico vem acompanhando os principais fatos de Três Lagos sendo um canal de informação e cumprindo sua função social de fiscalização dos órgãos públicos e contribuindo com o crescimento da cidade segundo o diretor geral do grupo RCN Rosário Congru Neto ao fazer 73 anos o Jornal do Povo consolida ainda mais seu compromisso com a região da Costa Leste e todo o Mato Grosso do Sul é muito importante a história do Jornal do Povo porque o jornal é aquele instrumento que registra no dia a dia a história de Três Lagos nós temos aí uma coleção desde 1972 preservada as outras um pouco se perderam no tempo por conta de traça falta de consciência para conservar e tudo mais mas tem uma boa parte que a gente está disponibilizando na internet no site JP News RCN67 também existe lá muitos anos já disponível para quem quiser ter o jornal como fonte de pesquisa e consulta sobre a história de Três Lagos e dos seus acontecimentos esse é o papel do jornal mostrar a realidade da sociedade que nós vivemos eu tenho procurado cumprir uma determinação do meu falecido pai Stênio Congro que era um apaixonado pelo jornal e que quando me destinou ao encargo de fazer com que o jornal circulasse ou não ele me deixou essa opção eu falei não nós vamos continuar e eu vejo que ele vai continuar por muitos anos ainda porque os meus filhos também estão tomando gosto já tomaram gosto pelo jornalismo impresso ainda conforme o diretor-geral o Jornal do Povo também tem a característica de lutar pelo desenvolvimento de Três Lagos e região pois ele é um porta-voz dos investimentos do setor privado como os das indústrias da cidade e também das políticas socioeconômicas necessárias aos três lagoenses como eu sempre tenho dito o Jornal do Povo é um jornal plural é um jornal que se coloca na defesa intransigente dos interesses de Três Lagos do seu desenvolvimento socioeconômico e também é um pulmão para ecoar as aspirações as reivindicações da sociedade das organizações classistas enfim o Jornal do Povo ele tem tentado cumprir com o papel de ser ao mesmo tempo um meio de divulgação e de cobrança inclusive de providências das autoridades constituídas sempre no bom sentido cobrar para construir nunca para defamar ou para depreciar seja qual for a iniciativa veja você que nós hoje aqui estamos numa campanha da todo vapor pela BR-262 tem que duplicar a BR-262 ela tem que ser privatizada se o governo federal não tem recurso suficiente para isso por quê? porque está registrando acidente cedo à tarde à noite são vidas que se perdem quantas já se perderam nesses seis primeiros meses do ano com o advento do jornalismo online o Jornal do Povo não deixou de ser um veículo importante de informação além da versão impressa o noticiário também pode ser encontrado no portal RCN67 que também engloba outros veículos importantes de comunicação do grupo RCN quando você conjuga o jornalismo impresso com o rádio cultura banda FM a TVC a CBN em Campo Grande e as outras duas rádios cultura e a parecida Paranaíba você se torna um conjunto muito visível pela possibilidade de ecoar a notícia e fazer com que ela tenha assim importância mesmo perante as autoridades que se cobra uma providência também é aqui um canal que a sociedade tem para dizer das suas realizações em tempos de ataque ao jornalismo profissional e disseminação de fake news principalmente nas redes sociais Rosário Congro Neto falou que um noticiário tradicional como o Jornal do Povo é um dos guardiões da liberdade de imprensa no estado nós ao longo do tempo conseguimos profissionalizar o nosso Jornal do Povo né tendo uma equipe de jornalistas preparado capazes competentes que vão atrás da notícia e a pura notícia com verdade né porque o Jornal do Povo é um jornal verdadeiro é um jornal que existe exatamente para noticiar o fato como ele realmente se deu e se dá fora disso não teria razão de nós circularmos né por outro lado quando eu vejo que algumas autoridades constituídas a nível nacional estadual municipal seja lá de onde for atacam a liberdade de imprensa eu deploro porque a liberdade de imprensa ela é consagrada no mundo inteiro inclusive na Constituição Federal e como nós temos liberdade com responsabilidade nós temos procurado cumprir o papel social e importância econômica que o Jornal representa para a sociedade sumatogrossense tá aí né gente duas datas importantes hoje hoje aniversário de Três Lagoas 107 anos e também aniversário da fundação do Jornal do Povo que completa 73 anos de circulação eu sou suspeita para falar do Jornal do Povo adoro fazer parte dessa equipe escrever o Jornal do Povo então eu sou suspeita para falar e a gente espera que o Jornal do Povo como o doutor Rosário disse possa continuar circulando por muitos anos ainda eu quero agradecer a audiência de todos inclusive gente não deu tempo da gente ler todos os recadinhos foram muitos recadinhos que a gente recebeu eu só quero agradecer a Dalgisa Campelo ela diz bom dia Ana Cristina está muito apaixonante emocionante ouvir e ver as reportagens sobre a nossa amada Três Lagoas que orgulho como não amar este lugar abençoado por Deus e por seus encantos e suas belezas parabéns para nós pelo privilégio de morarmos aqui e por tudo que está amando a cidade nos proporciona obrigado a Deus em nome da Dalgisa a gente agradece a todos os nossos internautas ouvintes telespectadores hoje uma edição especial do RCN Notícias a gente falando dos 107 anos de Três Lagoas do Jornal do Povo também que faz parte desse contexto dessa história e a gente quer agradecer a tua companhia a tua audiência muito obrigada pela tua participação pela tua sintonia a gente folga amanhã mas na sexta-feira a gente está de volta aqui em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você um excelente dia uma ótima quinta-feira aproveita vai lá no desfile cívico vai prestigiar vai comemorar o aniversário de Três Lagoas um ótimo feriado para vocês parabéns Três Lagoas capital mundial da celulose terra de Obo do Jornal do Povo